Clube Mix O que você faz? Ahhhhh Mas aí eu acho que podia fazer aqui Eu acho que fica mais... Eu gosto assim, mas vamos fazer diferente Você gosta aqui embaixo É aqui, bem na bochecha assim, de marca Eu estou aqui me preparando Pra entrar lá no vírgula Esse é qual? Ao vivo, live Isso trabalha com live, é verdade Real, isso daqui é o do meio O do meio Eu não sei também se colocar as pérolas Do lado, porque como eu já coloquei... É, eu também acho, ou então a gente põe isso tudo em si Porque a gente pode colocar De repente o azul aqui Os clarinhos, né? Acho que esses clarinhos Aqui fica bonito, porque dá uma levantada Gosta? Acho que fica melhor, porque aí fica um desenho É É Parece um triângulo Quanto brilho no ar Gente, hoje Divo, maravilhoso Olha Agora eu tô subindo pra chegar lá nos estúdios da Mix Onde eu vou gravar o vírgula.mix E todo mundo vai estar maquiando Nós vamos fazer a folha de carnaval É o bloquinho da Mix, aqui Vamos entrar nos estúdios agora, mas eu acho que estão gravando Ó Ó Vamos comentar aqui, a gente com o BPM Carnaval que já mandou aqui, sou do Rio Já fui morto do Rio de Janeiro Olha o meu brilho Botei no brilho daqui Externo, ficativo Ó O seu sanitário aqui Gostaram do meu maquiagem? A gente já volta A gente já volta A rique dele é linda Voltamos gente Poxa vida, eu tô amando ficar aqui nos estúdios da Mix Essa energia aqui é muito boa Eu adoro, não vou negar Tô até pensando aqui uma hora Ô produção, a gente podia trazer um Lorde Friend aqui, né? Nos estúdios da Mix pra conhecer comigo Ia ser bem legal Não ia? O que vocês acham, Lorde Friends? Manda pra gente lá pela hashtag Clube Mix TV Ou pelo Twitter da Mix mesmo Vamo bombar Pra pedir muito, muito, muito Pra trazer um Lorde Friend aqui comigo Que eu vou mostrar tudinho pra vocês Além de hoje no programa, é claro Olha que chique Eu ganhei até um microfone Mix TV Isso tudo Porque eu tô aqui no Vidula.mix Que daqui a pouco vou participar ao vivo Vem aqui Vem cá Vem gente Vamo participar, ó Clube Mix TV Vai Vamo falar assim, ó Manda lá na hashtag Clube Mix TV O que vocês estão achando da nossa fantasia de carnaval? No caso, a fantasia de vocês Porque eu tô simplesmente só com o chapéu feio Eu estou uma boneca, né? Mas você chegou atrasado Não, é porque tipo O meu é de baixo orçamento Não tinha dinheiro pra comprar nada mais do que isso Ela sabe? Não sabe, né? Sabe sim que eu sei DJ, solta o som que a música não pode parar A gente tá lá no próximo dia A gente tá lá no próximo dia A gente tá batendo Ai, é catifé É Voltamos, gente E eu tô aqui com a minha galerinha da Mix, no Vidula.mix E eles ganharam Sortearam, na verdade Esse fone aqui E... Quatro fones, né? Um dos fones Está aqui comigo E vai embora com o meu perfume Não vou negar Tá bom? As pessoas vão gostar Não vão gostar DJ, solta o som que a música não pode parar Eu vou até pôr o fone Espera aí Volta aqui, DJ Vou pôr o fone pra ouvir a música que você vai pôr Porque eu tô de olho Não é porque eu tô aqui que você não vai pôr a música boa, hein? Tá bom, tá aprovado Pode soltar Só lembrar Olha, cadê a carnaval? Carnaval? Cadê? Ai, trenzinho, trenzinho Abra, abra, abra A gente não pôr Não pôr Não pôr no Vidulo Eu quero confete Tchau, gente Conferra a nossa pra todo mundo Beijo Beijo, cara Beijo, galera O programa aqui já acabou Mas o nosso continua Então o DJ já sabe, né? Tô aqui nos bastidores nessa confusão Solta o som aí Que a gente não pode ficar sem música Eu vou contar com ele mais tarde, eu vou lá Voltamos, gente E eu tô saindo aqui do estúdio do vírgula.mix Que a gente acabou de gravar Mas agora não se preocupem não Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que é os bastidores aqui da TV Mix Vem comigo Aqui, gente, é a porta do estúdio que a gente tava Aí vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é que é Essa daqui é a Kit, vocês conhecem a Kit? A gente tá gravando o Clube Mix aqui Que eu tô mostrando a redação da Mix Vem ver a redação, gente Os bastidores, making of Onde que é feito tudo, a mágica acontecer Olha aqui, gente Aqui tá feliz, gente Todo mundo tá feliz Todo mundo vai pular Carnaval Total louco por isso daqui Olha que legal isso, gente Esse monte de botão Que é onde faz a mágica acontecer Onde distribui as imagens pra todo o Brasil Mix TV, Central Técnica Tem muita coisa pra conhecer, vocês já viram, né? Então no próximo bloco a gente vai continuar vendo aqui a Mix Enquanto isso, DJ, solta som que a música não pode parar Voltamos, gente E olha aqui aonde é que eu tô No estúdio aqui da Mix Porque vocês já sabem, né? Hoje a gente invadiu os estúdios da Mix TV Aqui é a ilha de edição 2 São várias ilhas, várias coisas Não sei nem se eu posso entrar Na verdade eu não posso entrar, né? Mas a gente como tá invadindo mesmo Essa é a ideia Vem cá, vou mostrar outra ilha de edição Não, esse daqui é o Switcher Será que pode entrar? Não pode entrar aqui Alô Lord F, eu mesmo Graças a Deus Não, peraí Eu tenho que continuar o meu programa Tô apresentando aqui Eu sei que é um negócio importante Mas eu tô aqui com os meus Lord Ferns, entendeu? Tá bom, beijar Gente, olha essa vista aqui da sala de reunião Dá pra ver São Paulo inteiro Bem legal, eu adorei essa cadeira que gira aqui Adoro coisa que gira DJs, falando em girar Gira o som aí, solta o som Não pode parar a música, já sabe, né? Então põe o clipe aí pra gente Uh! Gente, o clube mix de hoje infelizmente acabou Mas não se preocupem não Daqui a pouco a gente tá de volta aqui No nosso melhor skate do Brasil Um beijo, Lord Friends Amo vocês Até mais E aí